Salve galera, salve pessoal, tudo bem com vocês? Teclas Daniel, mais um vídeo em nosso canal. Pessoal, antes de já começar o vídeo, vamos já deixar aquele salve para a rapaziada que pede para a gente, né? Então vamos lá, esqueci de pegar a lista, mano, já volta aí. Então bora para o salve para a galera que pediu no último vídeo, rapidão. Um aí para o Raimundo Gomes de Teresina Piauí, um para o Júnior Martins, ele é de Minas Gerais, salve parceiro, muito obrigado. Um aí para o Rezenta, falou que acompanha o canal, assiste a gente, muito obrigado Rezenta. Mais um aí para o Sem Nome, salve aí Sem Nome, muito obrigado, ele é flamenguista, obrigado pela moral. Então é isso aí, esse é o salve de hoje, quem quiser no próximo, deixe aí nos comentários. Pessoal, um torcedor do São Paulo, ele criou um projeto de uniformes do São Paulo com a marca da Adidas. Cara, eu achei muito interessante isso, isso está ocorrendo aí nas redes sociais, acredito que a maioria de vocês já devem ter visto, porque vocês ficam ligados em tudo, mas mesmo assim, para quem ainda não viu, eu vou mostrar para vocês o uniforme. Está aí o primeiro uniforme, o número 1 e o número 2. Meu, olha que coisa linda que o cara criou, meu. Marco Aurélio Valentim é o nome do criador do uniforme. Cara, qual a dificuldade da Adidas fazer o uniforme desse jeito, cara? Uma pessoa que não tem nada a ver com a Adidas consegue fazer um uniforme bonito desses e Adidas, com toda a estrutura que tem, profissionais, não consegue fazer, né? Então, olha que coisa mais linda, cara, o uniforme que esse cara fez. Se fosse oficial do São Paulo, cara, esse daí, eu falo para vocês, eu iria ficar falido, cara, porque eu iria querer o número 1, a número 2, olha, meu, ficou sensacional. Olha essa jaqueta, cara, quando eu vi essa jaqueta eu fiquei doido, cara, olha que coisa linda essa jaqueta do São Paulo, meu. O cara criou isso daí, olha, meu, olha um uniforme aí especial do Leônidas, cara, Leônidas da Silva, diamante negro. Olha que top que ficou essa camisa, cara, muito legal, cara, diferente, né? E olha aí a de linha de viagem também, que coisa bacana as jaquetas, as camisas. Adidas, meu, top demais, parabéns para esse cara que criou e a de treino aí também, ó, para vocês verem. Meu, qual que é a dificuldade, né, pessoal? Eu gostei demais, mano, quando eu vi isso daí eu fiquei doido. Pena que não é oficial, né? E que a Adidas veja isso, pegue como exemplo e faça um uniforme digno de São Paulo, né? Pessoal, bora para um giro de notícias rápidas aí para vocês, tá? O Júnior Tavares, ele foi emprestado para o Bahia, esse empréstimo é como parte de pagamento do negócio aí do Jean, né, que o São Paulo fez. Então, emprestou o Júnior Tavares até o final do ano para o Bahia e acredito que ele poderia ser aproveitado, né? Já que contamos com o Reinaldo e o Léo Pelé, nenhum dos dois vem dando conta do recado. E o Júnior Tavares, na minha opinião, comparado aos dois, ele é um pouco melhor, né? Não é lá essas coisas também, mas é um pouco melhor que os dois. Gostaria de saber a opinião de vocês referente a isso. Ontem o Arboleda, enfim, chegou ao São Paulo, ao CT de Cotia, se reapresentou e tudo indica que ele vai continuar no clube. É, nenhum time teve interesse em sua contratação, sua seleção aí foi um fiasco na Copa América, né? Então, acredito que isso acabou apagando um pouco o jogador Arboleda, né? Então, ele mesmo queria sair do São Paulo, alegou isso algumas vezes, que tudo indicaria que ele iria sair. Então, está de volta, né? Então, espero que volte a jogar bola. Nos últimos jogos que ele fez aí, não estava bem. Mas, comparado aos zagueiros que temos no elenco hoje, ele é o melhor, né, pessoal? Hoje, o Juscelê, ele recolheu seus pertences do CT do São Paulo, ele vai treinar fora do clube. Muita gente criticou, falando aí que o São Paulo está mandando o Juscelê ir embora, mandando vazar, mas não é bem assim, pessoal. O São Paulo cedeu as instalações para ele utilizar, para ele treinar, deu toda a estrutura para o Juscelê, porém ele não quis. Diferentemente do Nenê. Então, a postura dele devemos respeitar, né? Eu mesmo, se tivesse um lugar que o patrão falasse que eu não serviria mais, eu também pegaria minhas coisas e iria embora. Então, o Juscelê fez certo. O Nenê continuou porque ele tem o desejo de ficar no São Paulo ainda. Então, devemos respeitar as escolhas. Então, boa sorte ao Juscelê. Se ele for para um novo clube, vou torcer por ele. Fiquei um pouco triste, né? Porque ele meio que relaxou no São Paulo, engordou, não estava nem aí, parece que se acomodou, né? Mas, pela pessoa do Juscelê, vamos torcer por ele em sua nova caminhada profissionalmente. Referente aos treinamentos, pessoal. Pelo que a gente vem acompanhando aí e tendo de informações, o treino de São Paulo está bem intenso. O Cuca querendo muita intensidade aí dos jogadores, cobrando bastante. E espero que isso tenha resultado nos jogos, né? Isso que importa. Não adianta ficar treinando bem, fazendo gols bonitos aí, mas chegar na hora do vamos ver o São Paulo deixar a desejar, né? Então, espero que o São Paulo realmente esteja na pegada e concentrado nos treinos, focado para voltar e fazer um bom trabalho. O destaque aí dos treinamentos tem sido o Pablo. Ele vem mostrando aí muita vontade, fazendo gols nos treinos. E é o que a gente espera, né, pessoal? São Paulo gastou uma bala aí no Pablo. E a gente tem a confiança aí e a esperança que ele vai fazer um bom futebol retornando aí dessa Copa América, né? Então, vamos torcer por isso. Eu aposto muito no Pablo. O São Paulo gastou muito nele e que tenha resultados, né, galera? É o que a gente pede, né? E o que a gente deseja. O nosso atacante Everton já está mostrando uma recuperação da sua lesão. Já está correndo no gramado. Porém, tudo indica aí que ele não estará à disposição no jogo contra o Palmeiras. O Lisieiro e Rojas, acredito que também não estarão à disposição deste jogo. Falando em Palmeiras, que será o próximo adversário do São Paulo, o Palmeiras foi derrotado em um amistoso essa semana para o Guarani. Perdeu de 2x1. E hoje, até onde eu estava acompanhando, o Palmeiras estava perdendo de 1x0 para o Operário. Então, o São Paulo tem tudo aí para fazer um bom jogo contra o Palmeiras. Teve um período de treino aí muito grande. E acredito que o time possa, assim, mostrar um bom futebol. E como eu sempre falo, né, pessoal? Futebol é uma caixinha de surpresas. Nem sempre o melhor vai vencer. Vocês viram o Peru ontem. Me surpreendeu. O Chile fez 3x0. Então, o que falta no São Paulo, algumas vezes, é vergonha na cara dos jogadores. Ter vontade e gana de vencer os jogos. Se o São Paulo, a partir desse momento, voltando dessa pausa da Copa América, voltar focado e com vontade, São Paulo pode ser, sim, um time competitivo. Então, vamos aguardar aí esses treinamentos. Pelo que a gente vem acompanhando, os treinos têm sido muito bons. E vamos aguardar, né? Vamos ter esperança aí no São Paulo, por mais que seja difícil, né, galera? Então, o Raniel aí pode ser anunciado a qualquer momento como um novo reforço do São Paulo. E tudo indica que já está certo, né? E amanhã, sexta-feira, às 15h30, o São Paulo fará um treino aí contra o Cuiabá. Então, essas são as notícias de hoje. Agradeço a todos vocês que me assistem. Sejam bem-vindos novamente no meu canal. Muito obrigado a todos e até mais. Agradeço a todos vocês.